Quando eu era pequeno Todo dia parecia menina boba era aquela Na troca, troca de frutas me dava a sua laranja Eu dava caju pra ela Eu trepava na laranjeira E ela no pé de goiaba Trepava no pé de feira, targirina e macieira E a gente não se cansava Com cuidado e com cautela Pra titia não pegar Passava a tarde inteirinha Com a filha da vizinha Brincando lá no pomar Passava a tarde inteirinha Com a filha da vizinha Brincando lá no pomar É bem, você pá de lá E eu pá de cá Só nós dois lá no pomar Isso é bom demais Hoje depois de algum tempo Nos encontramos de novo no pomar Da minha tia Recordamos com saudade Nosso tempo de criança E tudo que a gente fazia Viu vontade de comer Outra vez daquelas frutas Vejam só como é que é Apesar de perigoso Sempre é muito mais gostoso Comer a fruta no pé Eu trepava na laranjeira E ela no pé de goiava E ela no pé de goiava Trepava no pé de pera Tangerina e macieira E a gente não se cansava Com cuidado e com cautela Passava a tarde inteirinha E a gente não se cansava Passava a tarde inteirinha Com a filha da vizinha Brincando lá no pomar Passava a tarde inteirinha Com a filha da vizinha Brincando lá no pomar Passava a tarde inteirinha Com a filha da vizinha Passava a tarde inteirinha